Está no canto Pararara Houve mudança no bairro de Munique Estamos de volta O Alexandre Garcia entrou no bairro de Munique Com a número 2 Já está em campo o Alexandre Garcia no lugar do Ricardo Escobar Está o Ricardo Escobar no banco Ricardo Escobar Depois eu vou dizer quem é o Ricardo Escobar É o Ricardo Escobar do Clube Esporte É homenagem ao Escobar Só não tem a senha da conta corrente dele Você sabe que é por causa Pararara Entregamos o jogo 1x0 o bairro de Munique Jogando bem Jogando com a autoridade Fazendo um gelinho aqui Fazendo um gelinho aqui Mas na verdade só está no perigo Olha o Gama Só para confirmar o Ricardo Escobar É uma homenagem ao Escobar do Globo Esporte Levando o Mesquita O Álvaro está marcando muito bem Levando o Mesquita Capitão Luz Gustavo Cadê o Schmidt? Vai, vai, vai Atrás de você, Márcio Márcio Volta, volta Boa Jack Chan Perdeu para a Robert Jack Chan É o do Milan O número 7 do Milan É o Astro É o Astro Jack Chan Jogando no Milan Marcelo Gama Contra o Bruno Bruno cruzou Tiro de meta O Daniele O Daniele também está Até o desespero Está tomando conta do Daniele Até o Daniele está desesperado A porta dos desesperados A porta dos desesperados A porta dos desesperados A porta dos desesperados Mais um, mais um para a porta Vamos, Álvaro Vamos, Álvaro Vamos Vamos, André Evandro Mesquita Olha o 11 Cuidado que ele é perigoso Tadeu Schmidt Vamos, vamos Volta, Bruno Evandro Mesquita Tem três aqui na frente parados Tem três parados aqui na frente Vamos, dobrar a bola, Evandro Mesquita Ô, Marcio Ô, Fico, Fico Tudo bem, cara? Tranquilo Você viu o Evandro Mesquita Mandando essa bravada? O que você está acontecendo com ele? Os desesperos estão tomando conta Está nervoso ele Olha a jogada Gama Tira essa porra feia, cacete Robert Alexandre Garcia está jogando lá Joga feio, cara Bola saiu Amarante Não vai não Não vai não Fica aí Vamos lá No chão Ele toca aqui no Amarante Amarante Gilberto Amarante Gilberto Amarante Vou ter que ensinar, caralho Cuidado Robert Está valendo Volta Volta Se aproxima alguém Bruno, Bruno, Bruno Parou, parou E olha ele de novo Olha o Evandro Mesquita Abre lá, abre lá, Marcio Cada erro dele Ele se desespera Ele não aguenta Álvaro Vai bater Evandro Mesquita Cuidado com ele Tira de meta Vai e vai surtar de novo Chamando os caras Bater no nosso Não agride Os caras não agride Poxa, estou errando Porra, saída de bola Fácil aqui, cara Não tem que inventar Joga o faneu com a rosta Aí Marquinhos Robert Olho Abre Abre Tem uma Luiz Gustavo Alexandre Garcia Alexandre Garcia Vai buscar jogo Tadeu Schmidt Perdeu Perdeu pro Antônio Ficaram três Ficaram três Fantástico show da vida É no domingo 20 horas Para todo o Brasil Evandro Mesquita Furou Roberto Amarante Tomou dele Partiu um aqui, porra Capitão Luiz Gustavo Bruno O Bruno errou Vamos mostrar a imagem Do Alexandre Garcia jogando O Alexandre Garcia O número dois Do bairro de Munique Imagem do Alexandre Garcia jogando Saiu o número 11 Contra o Roberto Amarante Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Evandro Mesquita Evandro Mesquita Não foi bem Outra aí Foi ele mesmo Que eles batem o escanteio Evandro Mesquita Sobrou pro Daniele Sobrou pro Daniele Passou pelo Robert E sacou o balé tudo É vida que cê Tranquilo Tranquilo Faz uma edição Tranquilo A gente vai fazer uma A gente vai fazer uma edição maneira Estamos indo pra 7 minutos de jogo E aí Carlos Eugênio Bairro de Munique Pensando bem Segurando o resultado Segue o jogo Tá aí Luiz Gustavo Contra o Duda E o Marcos Ô Marcos Marcos é outro É outro também Que tá no 220 Tá desesperado também Nervoso além da conta Alexandre Garcia Tiro de meta Tiro de meta Vai ser cobrado pelo Marcos André Gama Contra o Alexandre Garcia Daniele Não pode deixar de virar Evandro Mesquita Perde pra Daniele Schmidt Olha o Evandro Mesquita Dessa vez não reclamou Jack Chan Jack Chan Vez a volta Jack Chan Vez a volta Em cima do Luiz Gustavo O próprio bateu a volta Gama sai jogando Alexandre Garcia Daniel que é o do Alexandre Garcia Evandro Mesquita O grande Evandro Mesquita cai Para de falar, porra Joga bola, netinho de vó Eu não aguento E vai bater o Daniel O Alexandre Garcia tá reclamando Armando, é tu, Armando Duas defesas Uma ele não conseguiu fazer tudo Pé segunda Ele deu um tapinha nela Resbalou no travessão e foi A primeira foi no ângulo Já tá vendo lá Marcação errada Tiro de merda Antônio mandar pra fora Tiro de merda Bayern de Munique Armando só jogando, goleiro do Bayern Capitão Luiz Gustavo Alexandre Garcia Bruno, tem o Alexandre pedindo Bruno, tiro de merda Bruninho, meia altura pra baixo Irmão, outra bola não caiu aqui Tá bom, Gustavo, tinha que chutar, Gustavo Bastou Bastou uns 4 bolas 3x0 Marcação errada Essa segunda Uma caiu pra cá Uma caiu aqui A outra caiu dentro da casa A outra caiu dentro da casa E a outra Marcelo Gama sai jogando Marcos Tadeu Schmidt O Tadeu O Tadeu Daniel Robert Robert foi bem Vamos pro break Vamos pro break